E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo aqui no canal Doutor São Paulino. E vamos falar aí sobre o jogo da Sul-Americana. O jogo contra o Tigre, né? Às vezes não tem segundo tempo. E às vezes os gols só saem no segundo tempo. Mas contra o Tigre é assim, né? É só vitória de 2x0. Com freguês é assim, né? Não tem desculpa, é vitória na certa, sem sofrer gols. E o primeiro jogo lá na Argentina foi 2x0. Agora também 2x0. Então contra o Tigre é só 2x0. Então freguês é freguês, né? Mas brincadeiras à parte, o jogo foi bem complicado. Se mostrou complicado ali durante o primeiro tempo, né? Mas o time está classificado para as oitavas de final. Isso que é importante. E a partir da próxima fase é um novo campeonato, mata-mata. E aí vamos ver, né? Vai ter sorteio ainda para saber quem é o adversário. Vamos aí ao vídeo de pós-jogo. E será que a Zika acabou? Vamos responder essa pergunta no final. Meu nome é Seiji e eu volto daqui a pouco depois da vinheta. Retornando aqui meus amigos e minhas amigas, né? E quero que vocês deixem os comentários aí sobre esse jogo. Comentem aí, deixem um like, inscrições aí. Nos ajudem aí no canal. Eu que estou agora retornando firme e forte aí para seguir com o canal aqui. E conto com o apoio de todos vocês, tá? E vou seguir em frente aqui. Não vou desistir não, tá? Tive uns probleminhas aí. E agora aos pouquinhos estou voltando. E agora vai ter pré e pós-jogos aqui. Vídeos, notícias e lives, né? Sexta-feira tem a live Bate-Papo Tricolor. Vai ser aqui no canal Doutor São Paulino. Então já deixe marcado aí na agenda. Sexta-feira, 9 horas da noite. Para a gente comentar aí sobre essa classificação da Sul-Americana. E fazer já um pré-jogo contra o Fluminense. O Fluminense do Diniz. Que classificou ontem na Libertadores, né? Um jogo difícil também para eles lá. Então a gente vai comentar tudo isso. Deixe na agenda, tá? Já deixe o alarme lá marcado. 9 horas da noite, sexta-feira. Então já deixe aquele like maroto aí, né? E se inscreva aí se você não for inscrito. Nos ajude aí, tá? E vamos falar aí do jogo. O São Paulo foi muito superior ao adversário durante todo o jogo. O goleiro Rafael quase não fez defesas. Quase não participou do jogo, na verdade. E ao contrário aí do goleiro argentino, Marinelli. Que fez boas intervenções. O São Paulo teve 71% de posse de bola. E 23 finalizações durante todo o jogo. E com esses números aí dá para entender que foi um massacre, né? Foi um massacre. Quem olha os números, né? Acha que o São Paulo massacrou o Tigre. Mas não foi bem assim, né? O São Paulo peca muito nas finalizações. Peca ali no último passe, né? Naquele detalhe final ali para o jogador se consagrar. Falta aquele último detalhe, né? Mas a gente vai acreditando. Vai acreditando que o trabalho está sendo bem feito. Mas o elenco do São Paulo é bem sofrível, né? E vamos agora para a escalação do São Paulo para esse jogo. Está aí, né? A foto do nosso querido David, né? Querido entre aspas. O Dorival fez várias mexidas, né? Priorizando as outras competições, né? Isso a gente entende muito bem. Porque o São Paulo já estava praticamente classificado. Até o empate ali classificava o São Paulo. E o São Paulo está tentando ainda buscar o primeiro lugar geral, né? Mas o empate classificava, né? Então o Dorival deu uma segurada em alguns jogadores ali, né? E a surpresa foi o Natan, né? Iniciando a partida ali, né? Quase descartado, né? Pouco utilizado aí pelo Dorival. Mas entrou como titular. E o Dorival usou três volantes. O Pablo Maia, o Mendes e o Neves. Que se não me engano não tinha acontecido ainda no seu comando. E a escalação inicial foi essa. Rafael, Natan, Arboleda, Alain Franco e Caio Paulista. Pablo Maia, Mendes e Gabriel Neves. David, Luciano e Marcos Paulo. Também uma mudança aí no ataque. Vamos falar um pouquinho sobre a partida no geral, né? Que esse time modificado mostrou muita dificuldade na criação, né? Um pouco desentrosado aí, vamos falar a verdade. Com o Tigre visivelmente focado, né? E não perder, né? Não querer perder para o São Paulo. Isso é visível, né? E o jogo ficou muito truncado. Ficou ali muita disputa no meio de campo. O Luciano chegou a marcar ali no primeiro minuto. Mas estava impedido. Corretamente anulado pelo árbitro. E esse gol aí poderia ter melhorado a partida, né? Poderia ter aberto mais o jogo. Mas ficou sem emoção o jogo ali. Sem muitas coisas para acrescentar. Até a expulsão corretamente, né? Do Leisa, né? Não sei se é assim que pronuncia. Após uma falta dura no Pablo Maia. Isso aos 22 minutos. O Maia até tentou ficar na partida ali. Mas acabou sendo substituído aos 28 minutos pelo Rodriguinho. Esperamos aí que não tenha nada de ruim acontecido com o Pablo Maia. Segundo informações aí, ele chegou normal no CT para treinar sem dor. Está sendo reavaliado. Então, Deus quiser, não vai ser nada. Nenhuma lesão mais grave, né? E aí, o expulso do jogador do Tigne. Mesmo com homem a mais, o tricolor não se encontrou na partida. Não conseguiu criar ação. Não conseguiu criar jogadas. Mas apesar que o Rodriguinho, né? Deu uma dinâmica melhor ao ataque. Jogando ali pela direita. Conseguiu algumas articulações. E o Rodriguinho, mais uma vez, entrou bem. Mas assim terminou a primeira etapa. Nada sem digos de nota para a gente falar aqui, né? E no intervalo, o Dorival tirou o Mendes. Porque aí já com um homem a mais, com três volantes. Também acredito que não precisava, né? E sacou o inoperante David, que foi muito mal na partida. E aí colocou o Rato e o Caleri, né? Colocando mais gente ali na frente. E o segundo tempo foi bem melhor de se assistir. O São Paulo foi mais objetivo. Buscou mais ataque, né? Criou mais coisas, né? E pressionou muito o Tigre. Há um minuto, uma boa jogada pela direita do Rodriguinho. O Rodriguinho, repito, entrou muito bem na partida. E o Caio Paulista acertou a trave, né? Assim, né? Parecia que seria gol na certa, mas ele acertou a trave. E parecia assim que o gol não demorou a ir. O São Paulo articulando muito bem. E não demorou mesmo, né? Aos cinco, o Rodriguinho recebeu um cruzamento. Um passe mesmo do Luciano. E chutou para as redes fazendo um a zero. Só que a bola bateu no braço do Caleri antes de entrar. O Caleri, mesmo com o braço recuado, bateu no braço dele. E pela regra, quando acontece isso, o gol tem que ser anulado. Mesmo com o braço rente ao corpo e tal. Essa regra nova aí da FIFA. A gente pode até discutir se é certo ou errado, né? Mas é a regra. E o gol foi anulado pela regra corretamente. E não foi dessa vez o gol do São Paulo. Mas a pressão continuou. O São Paulo continuou pressionando. Teve gols perdidos ali com o Luciano Rato. E continuou em cima, né? Aos 23 saiu o Marcos Paulo e entrou o Juan. E com 3 minutos aí, o Juan, muitas vezes criticado pela torcida, recebeu um cruzamento do Rodriguinho. Uma jogada muito boa dele. E abriu o placar Juan. 1x0 São Paulo. E cabia mais, né? O São Paulo tentou pressionar mais. Tentou, né? O Tigre acuado. O Tigre ali virou um gatinho mesmo, né? Acuado. Sem conseguir sair, né? Daquela pressão do São Paulo. Aos 30 minutos, o Negruti entrou para a saída do Neves, né? E aos 47, aí veio a Padical mesmo. O São Paulo conseguiu o segundo gol. O Caio Paulista cruzou. O Caleri dentro da área e desviou ali. A bola sobrou para o Rato sozinho ali, né? Que bateu colocado ali de perna esquerda. Fechando o placar. São Paulo 2x0. Merecido. Sem dúvida nenhuma. Claro que um homem a mais em campo ajudou. Facilitou um pouco as coisas, né? Porque o Tigre veio mesmo para se defender, né? E terminou mesmo. São Paulo 2x0, Tigre 0. Agora com 90 minutos no Morumbi. Até que enfim, um jogo inteiro contra esse time argentino. Mas assim, acima de tudo, vamos ser verdadeiros. O time não jogou bem. O time ainda peca muito. Tem muitas dificuldades, né? Durante o jogo, né? Enfrentar essas defesas fechadas. Tá? Mas o que valeu é a classificação. O São Paulo fez o Derby de casa. Conseguiu a classificação. E como eu disse já no começo do vídeo, agora é um novo campeonato, né? Mata-mata. Já muda todo o esquema, né? Eu acho que aí o Dorival já consegue melhor trabalhar nesse estilo de campeonato, né? Quando é mata-mata, sim. Tá? E agora eu volto daqui a pouco com as notas. Então vamos agora para as notas, né? Na minha opinião, claro, né? Tá? Deixa eu pôr aqui. Aqui. Tá aí as notas. Né? Vocês comentem aí se vocês concordam ou não com as notas. Coloquem aí também quem vocês acham que foi melhor de jogo ou pior. Rafael, nota 6. Né? A nota média aí, né? Pra passar de ano. Né? Não foi exigido, né? O Tigre quase não chegou ao ataque. Natan, 5. Né? Foi a surpresa aí no time. É... Pouco utilizado aí pro Dorival, mas, né? Não fez nada espetacular. Nota 5. A defesa, 6. Né? Arboleda, Alain Franco. Também não foi tão exigido. Né? Em alguns momentos ali, né? Arboleda... É... Em algum momento ali, o Arboleda teve que sair jogando e tal. Uma certa dificuldade ali, mas... Né? Mas, no geral, não... Ninguém comprometeu, né? Caio Paulista, 6,5. Caio Paulista, né? Criando boas jogadas, né? É... Criando, né? É... Facilitando um pouco as jogadas ali pro lado esquerdo. Né? O Caio Paulista tem... Né? Tem vindo jogando bem. Tá? Então, 6,5 pra ele. Pablo Maia, 5,5. Né? Né? Jogou pequena parte do primeiro tempo ali. Né? E... Né? Até então, num jogo regular, 5,5 pra ele. E o Rodriguinho entrou nesse lugar. Aí, o Rodriguinho deu uma... Uma dinâmica melhor no jogo. 7,5. Né? É... Criou, né? Dificultou um pouco a marcação ali. Pelo lado... Pelo lado direito do São Paulo. 7,5. Mendes, 5,5. Né? O Mendes, né? Um pouco tímido, né? Não é o Mendes. Né? Ainda... Não é o Mendes, aquele... Aquele Mendes que chegou no começo do ano, né? Com um bom passe, né? Aparecendo na frente, né? Não é mais aquele Mendes, né? Não sei o que aconteceu. Tá 5,5 pra ele. Saiu pra entrar do Rato. Né? O Rato... Fez o gol. Né? 7, então... Tá... Tá ótimo, né? Gabriel Neves, 6,5. Gabriel Neves sempre ali... É... Tentando passes, né? Tá daquele jeito dele. 6,5. O Negruti entrou no seu lugar. Né? Não... Né? Não fez nada assim pra gente avaliar. Mas vou dar uma nota 6 aí, né? Pra... Pra dar aquela força pro menino aí. David. Pior da partida. Teve a chance ali, né? De começar com o titular. E não fez nada, né? Nada de útil. Nota 3. O Kaleri entrou no seu lugar. Nota 6. Né? O Kaleri não fez gol. Mas, né... Atrapalhou ali o primeiro gol. Mas participou do segundo gol. Né? Sempre tá brigando ali. Né? Sempre ajudando ali... É... Na marcação. Ajudando ali no ataque. Dando trabalho um pouco pra defesa adversária. Pra mim, nota 6. Luciano, 5,5. Até apareceu um pouco bem ali no primeiro tempo, né? Com algumas chances. Né? Mas também não ficou devendo. Marcos Paulo, 5. Também não fez uma boa partida. O Juan entrou no seu lugar, 7. Tava ali no lugar certo e na hora certa. Pra fazer o gol depois de 3 minutos em campo, né? Então, nota 7 aí. E o Dorival, nota 7 também. Deixar aí, né? A classificação, né? Tá valendo. Né? Um jogo difícil aí contra o Tigre. A gente sabe toda a história que tem por trás desse confronto. Né? O Tigre veio aí pra se defender. E, né? Mexeu no time, né? Tentando poupar alguns jogadores ali para as próximas competições. Então, nota 7 pro Dorival. Mas, né? O Dorival tá devendo algumas coisas, né? Vamos ser sinceros. O prêmio doutor aí para o Rodriguinho. Né? Mudou o jogo. E o lixo da partida aí, David, com certeza. Né? O péssimo aí. Não sei se vocês concordam. Comenta aí. Comenta aí se vocês concordam. O melhor e o pior da partida. Comenta aí que é bom saber a opinião de vocês. O São Paulo fechou a sua participação aí na primeira fase com 16 pontos. Né? Em primeiro lugar do grupo D. O Tigre ficou em segundo com 10 pontos. E, por enquanto, o São Paulo tem a melhor campanha dessa primeira fase. Né? Agora depende de um tropeço do Nils Old Boys. Que vai enfrentar o Aldax italiano na quinta-feira. Né? O Nils tem 100% de aproveitamento até agora. Cinco jogos, cinco vitórias. Né? Mas, se ele empatar, o São Paulo consegue esse primeiro lugar geral. Tá? Então, né? Vamos torcer aí pra esse tropeço aí do time argentino. Que aí o São Paulo vai ter vantagem aí, né? De definir os confrontos no Morumbi, né? Até a semifinal. Lembrando que a final é em jogo único. Tá? E o Tigre aí fica em segundo lugar. Vai buscar os playoffs aí com o terceiro da Libertadores. Pra tentar seguir aí na competição. Né? E o sorteio das oitavas vai acontecer no dia 5 de julho. Tá? Que é uma quarta-feira. Né? Lembrando aí, né? Mais uma vez que os terceiros da Libertadores vão disputar aí um playoff com os segundos da... 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 Da Sul-Americana. E quem pode aparecer aí, né? Nesse torneio da Sul-Americana é o nosso rival de Itaquera. Que já deu adeus a Libertadores. Né? E vai tentar segurar aí o terceiro lugar do grupo. Né? Vamos ver aí. Tá? Mas tomara que caia fora também disso, né? E como eu falei, a tarefa do São Paulo, a tarefa de casa foi feita. Né? A classificação... Né? Para a Sul-Americana. Tinha que acontecer. Né? O São Paulo não poderia ficar fora de jeito nenhum. Agora a gente tem que pensar no Brasileirão, Copa do Brasil. Temos confrontos aí dificílimos. Né? Temos o jogo contra o Fluminense, o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Né? Relembrando o confronto do ano passado, né? Então... Né? A imprensa vai vir em cima, vai lembrar daquele lance do pênalti, né? Daquela linha de impedimento. Sempre vai voltar àquele tema de novo, né? Então, né? Que o São Paulo aguente a pressão aí, né? Porque o jogo, né? Apesar que o Palmeiras, ele tá vindo um pouquinho em queda aí, né? As duas derrotas seguidas, né? Então, vamos ver. Quem sabe o São Paulo segue em frente também na Copa do Brasil. E agora, respondendo a pergunta inicial do vídeo. Será que a Zika acabou depois de 90 minutos contra o Tigre? Eu, sinceramente, acho que não. Né? Isso é superstição. Né? Mas eu tenho uma resposta aqui, né? Porque a Zika não acabou. Porque os verdadeiros parasitas do São Paulo estão na diretoria, né? Enquanto eles estiverem lá, essa Zika vai continuar, né? Essa Zika, entre aspas. Porque, né? Esses caras aí estão... Quanto tempo lá, né? Desde... Né? De 2012 ali, né? Que São Paulo vem nessa crise, né? Vem acumulando crises, mais crises. Né? É... Problemas financeiros, né? Vem de lá. Então, né? Eu sei que é... Né? A gente sempre tem que arrumar alguma... Algum culpado, uma mística, né? Alguma coisa assim, né? Pra gente se apegar. Mas a verdade é essa, né? Os parasitas, né? A verdadeira Zika está ali dentro mesmo do São Paulo. Tá, meus amigos? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, que ajuda muito aqui na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva e acione o sininho pra receber as novas notificações. Quero agradecer a todos vocês, né? Que têm me acompanhado aí mesmo com essa parada que eu dei no canal aqui. Agradeço muito, né? Recebi muitas mensais aí. Tá, agradeço muito. Agora vamos seguir firme aqui com o canal, tá? É... Vou tentar fazer uma live quinta-feira aqui pra dar um engajamento aqui pro canal. Porque sexta-feira tem um bate-papo tricolor. Importantíssimo aí pra gente discutir, né? Com o Silva Tricolor, com o Jonathan do canal Futebol SPFC e com o Gustavo Crespo do canal Vamos São Paulo. Tá? Então estaremos aqui sexta-feira. Deixo na agenda aí. Sexta-feira, nove horas da noite. Pra gente falar mais sobre esse jogo importantíssimo, né? E também o resto da temporada de São Paulo aí. Principalmente os jogos contra o Fluminense e contra o Palmeiras. Tá? Então vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.